Por mais que o atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, se esforce, o BRT, Bus Rapid Transit, é uma espécie de casa assombrada por uma múmia paralítica. Após anos de luta, vai ser um prodígio se transportar um único passageiro até o final do semestre. Mas para quem acha que essa é uma das piores heranças mal-ajambradas, capazes de corroer as finanças e atrasanar o contribuinte, é bom lembrar do Anel Viário, que enfrenta atraso há mais de uma década, duplicação da BR-153, que liga Goiás ao Tocantins, que teve as obras paralisadas por problemas com a empreiteira, que foi contratada para fazer e não fez, reforma e mobilização do estádio Serra Dourada e na acabada T de 2019. Essas são apenas algumas das obras incompletas em Goiás que geraram prejuízos financeiros e prejudicaram a população que aguarda a conclusão desses projetos. Olho no olho, quem são os culpados? Por que isso é tão comum no Brasil? É mais fácil descobrir o sexo dos anjos do que ter essas respostas tão importantes.